Kondo-san? Era uma vez. Em um país distante, uma mamãe pata sentada em seu ninho, esperando pacientemente seus seis ovos chocarem. Um dia, ela percebeu que um de seus ovos era maior que os outros. Eu tenho certeza que o patinho que sair desse ovo será o patinho mais lindo que já se viu nesse mundo. Embora se convencesse de que não havia nada de errado, a mamãe pata ainda estava preocupada porque era a primeira vez que via um ovo tão grande. Finalmente, os ovos começaram a quebrar um após o outro. Os patinhos começaram a aparecer com alegria enquanto grasnavam. Todos chocaram menos ovo. Não houve movimento no ovo grande. Eu acho que não aqueceu o suficiente. Agora eu vou sentar nele novamente para ver se ele choca. Os patinhos ficaram ao lado de sua mãe enquanto ela aquecia o grande ovo. Finalmente, o ovo chocou. Todos assistiam curiosamente. Ficaram surpresos com o que viram um patinho feio de cor cinza que não se parecia em nada com seus irmãos. Todos olhavam para ele. Oh, céus! Esse patinho não parece com os outros. Os meus filhos são tão fofos e bonitos. Por que será que esse é tão diferente? Os dias se passaram e o patinho feio continuava o mesmo. Quando passeavam com a mamãe pata, seus irmãos sempre o deixavam para trás. Você é um patinho muito feio. Você não se parece com a gente. Vá embora! Não podemos nem brincar com você. Nós não gostamos de você. Não queremos que você fique com a gente. O patinho feio estava realmente chateado. Sempre andava com a cabeça baixa muito triste. Um dia, ele foi ao lago e enquanto chorava, falou consigo mesmo. A minha mãe está muito triste e meus irmãos não me querem por perto. Por que eu sou tão feio? Me sinto sozinho e ninguém me ama. Quando ele olhou para a água, viu seu próprio reflexo. Meus irmãos estão certos. Eu sou um pato de aparência estranha. Minha mãe nem me beijou uma única vez. Eu não posso mais morar com eles. Então, ele decidiu deixar sua família e foi para a floresta começar uma nova vida sozinho. Ele caminhou por um longo tempo e foi muito longe. De vez em quando, parava para descansar debaixo de uma árvore e se encontrava um lago, nadava para continuar sua jornada. Dias e meses se passaram e o tempo ficou mais frio. O patinho feio tremia e não conseguia encontrar nada para comer. Depois de um tempo, começou a nevar tanto que toda a floresta agora estava coberta de neve. Ele mal conseguia andar. Felizmente, viu uma fazenda. Animado, ele entrou no galinheiro. Mas as galinhas também não o queriam. Que tipo de pato você é? Saia do nosso galinheiro agora! Ele viu uma casa de cachorro na fazenda. Quando tentou entrar, um cachorro enorme o confrontou. Ei, onde você pensa que está indo? Esta não é sua casa. E quem disse que somos amigos? Dessa vez, o pobre patinho feio queria entrar no celeiro. Certamente não queremos ver um patinho feio como você entre nós. Seu rosto é tão feio que poderá fazer a gente parar de produzir leite. Agora saia daqui! Naquele momento, a dona da fazenda estava olhando pela janela. Ela sentiu pena do patinho feio tremendo e correndo de um lugar para o outro procurando o abrigo. A senhora o secou, envolveu-o com uma toalha limpa e o trouxe para dentro de casa. O colocou ao lado da lareira para que ele pudesse se aquecer. Muito obrigado pela sua ajuda e por me receber aqui, senhora. Venha se aquecer agora, patinho. Deixe-me trazer um pouco de comida para você. A senhora também tinha um gato doméstico. Ele estava olhando para o patinho feio de longe. O gato ficou com ciúmes porque sua dona estava cuidando do patinho. Enquanto o patinho feio estava tentando se aquecer perto da lareira, o gato se aproximou para provocá-lo e arranhá-lo. O pobre patinho feio teve que suportar a provocação do gato por alguns dias. Ele só queria descansar e poder comer algo para recuperar suas forças. Depois de algum tempo, o patinho feio decidiu ir embora. Obrigado por me receber como seu convidado, mas agora eu preciso ir. Eu não quero se aproveitar da sua hospitalidade ou causar qualquer problema. O patinho feio começou sua jornada novamente. O tempo passou, a neve derreteu e a primavera chegou. No caminho, ele se deparou com um pequeno lago. Pulou e nadando alegremente viu seu reflexo na água. Oh, oh! Quem é esse? Não sou eu. Ou seria? A última vez que eu me olhei no inverno, eu era um patinho muito feio e cinzento. Ele bateu e bateu as asas e quando viu sua enorme sombra na água, gritou de alegria. Minha nossa! Eu cresci, me tornei tão bonito. Então me pergunto, como minha mãe e meus irmãos me tratariam se me vissem agora? De repente, dois cisnes que se pareciam com ele nadavam em sua direção. Oi, seja bem-vindo. Somos cisnes como você. Você está perdido. Se você quiser, pode morar aqui com a gente. Como nós, você é um belo cisne. Por fim, o patinho feio descobriu a verdade. Acontece que seu ovo acidentalmente rolou para o ninho de sua mãe. Então, ele decidiu ficar com sua própria espécie. Ele ficou muito feliz. Nadou e nadou nas águas calmas do lago, admirando sua própria beleza. No entanto, por mais feliz que estivesse, o patinho feio não conseguia esquecer sua mãe. com o passar do tempo, ele sentiu falta dela e começou a pensar que nunca deveria ter fugido. Eu era um ovo de cisne que acidentalmente se misturou com os ovos da minha mãe pata. Minha mãe nunca me separou dos outros e me manteve aquecido para que eu pudesse nascer como meus irmãos. Ah, eu devo a ela a minha vida. O patinho feio contou sua história a seus amigos cisnes. Ele agradeceu por tudo, despediu-se e voltou para a fazenda, onde nasceu. Quando ele chegou, correu para sua mãe e seus irmãos. Não me reconhece? Eu sou o patinho feio. Na verdade, eu não era um pato. Eu cresci, me tornei um belo cisne. E aí, como estou? Sua mãe ficou chocada, mas feliz em rever seu filho. Bem-vindo de volta ao lar. Eu estava tão preocupada com você e sinto muito pela dor que lhe causamos. Seus irmãos tinham tanta vergonha. Julgamos você por sua aparência. Você pode nos perdoar? Nós partimos seu coração. Nós nunca mais cometeremos esse erro novamente. Vamos! Vamos! Vamos nadar juntos, como nos bons e velhos tempos. Todos entraram na água alegremente e nadaram juntos com a mamãe pata na frente, seguida por seus cinco patinhos e atrás, o lindo cisne branco, o patinho feio. Nadando todos juntos, eles viveram felizes para sempre. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto